Cara de alto nível é uma coisa abundante? Homem alfa, nos dias de hoje, é muito escasso. Ou você aceita a realidade como ela é, ou então, cara, você vai ficar com a praça. O objetivo aqui é falar um pouco sobre o universo do desenvolvimento masculino, fazendo com que você se torne um cara excelente todos os dias. E lembra? Se abrindo, contando esse segredo. Não, não, não. 100% das mulheres, não é? Lembra que eu falo 99%? Não, 100% das mulheres que fica se abrindo pra outro macho quer dar pro cara. 100%, porque não é comprometida, tá? Quando a mulher, ela é solteira, não. A mulher gosta muito de fazer o cara de absorvente emocional, né? Aquele cara que ela fica horas falando, mas tá dando pro outro, que nem dá atenção. Mas a que é comprometida, não. A mulher desabafou 90%, 100% quer dar pro cara. Essa é a verdade, porque é um desrespeito. Se sua mulher, se sua mulher tá desabafando com outro homem, se já é que... Então, vamos lá que muitas pessoas, e tem mulheres que não concordam com isso, mas eu gostaria de saber da sua visão sobre essa questão do polo masculino e polo feminino. O homem no polo masculino e a mulher no polo masculino. E as pessoas falam que não pode dar certo. Não, na verdade, se não tiver a energia certa, nos polos certos, não vai dar certo. Porque, assim, o homem tem que ser a energia masculina. Ele tem que fazer o papel de homem no relacionamento. Ele tem que ser o cara que vai prover, vai cuidar, vai proteger. Ele vai ter que tomar a dianteira do relacionamento. Não tô dizendo que, em algum determinado momento, a sua companheira também não vai lá, não vai assumir. Às vezes, você não tá assistindo bem. Ela assume o comando ali em curto prazo. Mas, no longo e médio prazo, quem comanda é o homem, entende? E a mulher tem que olhar pra cima com admiração e respeito. Sempre. A mulher, como eu já falei certas vezes, a mulher tem admiração e respeito. Você vai ter uma esposa submissa, você vai ter uma mulher, você vai ter o sexo de futebol de qualidade, em quantidade. Você vai ter tudo em qualidade se ela olhar pra cima. Entendeu? Se ela te admirar. Então, não tem outro jeito. Algumas características só pertencem... O homem tem que ser o líder. Como outras, a mulher. A mulher tem que ser a mais carinhosa do relacionamento. A mulher, ela tem aquela parte de... Agora, eu vou falar algumas coisas mais polêmicas. Fica à vontade. Vamos lá. Por exemplo, alguns erros, não é pra cometer, mas só o homem tem o direito de cometer. Alguns erros, só a mulher tem o direito de cometer. O homem não pode. Se ele cometer, a mulher tem nojo na cara dele. Por mais que a mulher ache que não, mas no subconsciente tem nojo. Exemplo. Se um for pra ser pão duro no relacionamento, mais segurão, não é pra ser. Mas se for, tem que ser o homem. Não pode ser a mulher. Porque se a mulher for a mais pão duro, automaticamente ela é o líder do relacionamento. Ela que comanda a parte financeira. Porque o cara é gastão, que tá gastando. Se o cara, ô, peraí, não, calma aí. Se o seu relacionamento tá assim, provavelmente os polos estão invertidos. Entendeu? Outro exemplo. Não é pra ser. Tem gente falando que vai achar que eu tô achando que é pra ser. Não, não é pra ser. Mas se for pra ser um pouco mais desorganizado, dentro de casa, essas coisas, a mulher vive com o cara 30 anos. Você pode ser... Não sou o que eu tô falando, não. Tudo que eu falo aqui, eu comprovo com a vida real. Se você chegar agora pros seus vizinhos e perguntar, você vai ter mulher ali que tá 30 anos com o cara que ela reclama que ele é um pouco desorganizado. Mas ao contrário, o cara tem nojo de uma mulher desorganizada. Mais do que ele, entende? Ele pode ser só se ela... Ele não importa o grau. Ela tem que ser mais organizada que ele, entendeu? Outra questão, que o pessoal fala muito. Essa aqui é muito interessante, que até a galera da página não concorda. Tem gente que não concorda. Quem tem que liderar a parte de serviço doméstico é a mulher. E eu provo isso agora com fato. Matemática. Calma aí, calma aí, Saldanha. Quer dizer que o homem não pode ajudar? Não, tô falando isso. Não tô falando isso. Mas... Você pode se bater no peito e falar assim, nossa, meu marido é maravilhoso. Lava louça, lava banheiro, não sei o quê. O cara falando, a minha mulher me acha maravilhoso. Lava louça, lava banheiro. Mas o papel do homem é prover. Então, se você tem muito tempo pra lavar louça, lavar banheiro, eu vou perguntar, seu filho tá num colégio particular de qualidade? Seu filho tem plano de saúde? Então, deixa de lavar banheiro e arruma outro emprego. Dois empregos. Você entendeu? Então, o papel do homem é prover, não é lavar louça. Não tô dizendo que ele não possa ajudar a mulher. Não tô dizendo isso. Mas se ele tem tempo demais pra... Eu tenho certeza. Você, o cara que tá vendo esse podcast falando assim, mas eu lavo a louça. Pô, não sei o quê. Eu tenho certeza que essa mulher dele admira mais o marido da amiga que não lava uma louça em casa, mas tem dois empregos e os moleques que estão num colégio particular, estão indo pra UPA com febre, sem médico, tem um plano de saúde, uma viagenzinha pelo menos por mês ou a cada três meses. Entendeu? Esse é o papel. Muitas das coisas que a mulher fala, você não tem que... Não esqueça o que ela tá falando. Até porque também se você chegasse pra uma mulher e falasse assim, uma menina lá, como é o cara perfeito? Ela vai falar várias características. Pergunta os caras que ela saiu e que ela namorou. Nenhum deles tem essas características. Tudo presta no mundo e não presta. Não sou eu que tô falando. É só você pegar esse vídeo agora e perguntar pra tua irmã e pra tua mãe. Elas vão me dar razão. É, realmente. Pilantra, o ex é um pilantra, o outro traía. Entendeu? Então o que ela descreve é o cara bonzinho que ela não dá moral. Cara, ontem eu tava conversando isso. Eu tenho um gênio. Eu tava gostando. Isso com o meu gênio. Lembrei do que você falou aqui agora. Sobre essa questão de ter celular um do outro ali, assim, diretamente mesmo, ambos têm que ter acesso diretamente ali às redes sociais, ao celular do parceiro e da parceira. É, quem não deve, não teme, pô. Assim, quando é namorado, pode ser até algumas questões de banco, essas coisas, é uma coisa, né? Tudo bem, ninguém vai trair pelo aplicativo do Bradesco, do BBB, nada disso. Ou, não é nem questão de trair, é questão de postura, né? Porque assim, por incrível que pareça, tudo que eu falei até hoje na vida, eu tô me referindo a uma mulher 100% fiel, tô falando de postura, imagina as infiéis. Agora, se ele quiser entrar lá, deixa eu ver com quem você tá falando no Instagram. Vê, pô. Qual o problema? Curtidinha, foguinho nessa parada aí. Não, então, primeiro pra começar, olha só, pra cumprimentar o assunto aí. Não, pode colocar, não existe, quando você entra num relacionamento, essa é a minha opinião, respeito a quem não pensa, da mesma forma, que seja cada um muito feliz aí num relacionamento tenebroso de você. Mas, quando tem um relacionamento, primeiro que eu, eu até desafio a você aí que tá vendo esse podcast, me dá uma justificativa, por que tem homem seguindo a sua mulher? Um homem com seu aval, se você acha tranquilo, beleza. Mas, a maioria lá, por quê? Eu estou aqui desafiando por que tem homem seguindo a mulher do cara comprometido. Eu quero ver a justificativa. Pra quê? Quer acompanhar a vida da mulher casada? Você acha que há 50 anos atrás, não hoje, você acha que alguém vai seguir a vida da mulher do coronel? Vai? Não vai, pô. Pra quê que tem homem lá? Qual é a explicação? Isso vice-versa. Pra quê que tem gente seguindo? A não ser que tenha um aval do marido, do namorado, né? Às vezes é um cara que o cara confia, mas mesmo assim eu não sei por que que ele tá lá. Não, eu desafio. Um cara sacuda aqui e está acompanhando porque não tem a explicação. Pra começar, então não tem por que ter foguinho lá. Não tem, pô. Todos os homens, olha só, deixa eu explicar uma coisa pra todo mundo entender. O homem, ele segue a mulher porque ele quer aquela mulher, pô. Ele tem desejo daquela mulher. Acabou. Ele olhou, olhou, é bonito e seguiu. Aí tudo bem, a vida passou e tudo mais, mas era o intuito dele. O cara segue é por causa dessa... Posso pegar um pedacinho disso aí pra muita gente que tá assistindo agora? Falar assim, mas Saldanha, não existe a questão do amigo, da amizade. Você não acha que a mulher pode ter um amigo, o homem não pode ter uma amiga? Claro que pode. Vamos lá, vou explicar pra você como é que funciona isso. É, porque hoje no Instagram geralmente é isso, né? Não, não, os caras que... Eles sabem, eles sabem disso, eles sabem. Mas Saldanha, não tem um cara que respeita, que foi amigo da minha mulher e respeita ela, nunca teve segundas intenções? Cara, tem. Sabe o que ele fez? Ele parou de seguir ela na hora. Ele parou, não, tá namorando? Só ele parou de seguir. Não, essa mulher é pra lá. Você que é homem, tá agora aqui, já chega no teu Instagram, vê quem é casado ali, ó, bota pra ralar, te exclui, pra que que tá lá? Você entende? Mulher casada, você não segue, você não conversa. Ainda digo mais, falei isso na última live, um sujeito homem não fica batendo papo com mulher casada. Uma coisa assim, sair entre amigos, aí tá lá os casais conversando, é uma coisa. Inclusive, tem uma regra que eu coloquei no meu e-book 2 pra como funciona um papo de entre amigos e casais. Depois vai ter um outro assunto. Mas um cara que honra, né, honra, eu sou homem, eu não vou ficar conversando com mulher comprometida. Até falei isso na última live, aí ele falou assim, mas Saldanha, o trouxa do marido dela não liga, ele não tá nem aí. Que se dane ele, eu tô falando por mim, eu não vou ficar de papo com mulher comprometida, pô. Até questões aí, vai que o cara, né, cisma lá. Não tem. A mulher tem uma intimidade do caramba, desde novinho. Porra, beleza. Só que chega um momento que você viu que ela começou a namorar, acabou. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que esse cara também não vai querer ficar a mulher dele. Nem tô falando de melhor amigo, esse assunto é mais polêmico ainda. E não vai, como é que pode? Tá aqui no almoço, aqui em domingo, tá lá, a sua mulher de altos papos com outro macho. E lembra? Se abrindo, contando de segredo. 100% das mulheres, não é, lembra que eu falo 99%? Não, 100% das, 100% das mulheres, 100%, qual é aquilo daqui? 100%, ó, aquela dali, do corte, 100%, 100%, não é 99,99 igual eu falo, não, 100% das mulheres que fica se abrindo pra outro macho quer dar pro cara. 100%, porque não é comprometida, tá? Quando a mulher, ela é solteira, não, a mulher gosta muito de fazer o cara de absorvente emocional, né? Aquele cara que ela fica horas falando, mas tá dando pro outro, que nem dá atenção. Mas a que é comprometida, não, a mulher desabafou, 90, 100% quer dar pro cara. Essa é verdade, porque é um desrespeito. Se sua mulher, se sua mulher tá desabafando com outro homem, se já é considerado traição. Sabe o que que tá, em cima disso aí, que tá rolando uma triata e os homens vêm falando sobre muito, sobre essas questões, sobre, não sei se você concorda, até as pessoas, gente, eu tô trazendo um assunto aqui de coisas que, que acontecem. Que geralmente, quando as mulheres estão na flor da idade, estão lá, consideradas, aqui a gente foi bem aberto, filé, top de linha, aquela moça bonita, não dá moral pro cara, trabalhador, família e coisa e tal. Sempre quer o cara destacado, aquele cara do alto do morro. Aí, o que que os caras estão comentando hoje em dia, quando elas engravidam, aí que é o que que é o cara trabalhando? É, é uma questão de VSM, assim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.